Olá pessoal, meu nome é Juliana eu estou aqui com a Luísa, com a Estela, com a Isabela e com a Lulu para ensinar vocês a confeccionarem instrumentos com coisas que vocês encontram no lixo ou seja, com objetos recicláveis esse projeto tem a intenção de utilizar elementos que são jogados fora para que a gente possa tocar, para que a gente possa criar uma experiência juntos que possa mudar o mundo com o nosso exemplo aqui, a gente vai lançar uma campanha que realmente possa incentivar crianças em todas as escolas do Brasil e do mundo a reciclarem objetos que são jogados no lixo ou seja, a reutilizarem Olá pessoal, meu nome é Juliana eu estou aqui com a Luísa e a Isabela e nós vamos ensiná-los a criarem instrumentos musicais com elementos que vocês podem encontrar no lixo ou seja, com produtos recicláveis hoje nós vamos ensiná-los a criarem um tambor e para você criar um tambor eu peguei aqui uma lata de tinta e o nosso material que a gente vai usar para criar esse tambor é simplesmente uma lata de tinta, uma fita adesiva, um abridor de lata e uma tesoura então primeiro eu vou tirar essa tampa de plástico dessa lata de tinta porque eu preciso de um buraco para que o som saia do instrumento do outro lado, Lulu me passa aí o abridor de lata que eu vou abrir essa lata eu vou pegar o abridor de lata com muito cuidado e vou abrir a parte de baixo da minha tampa tirou essa parte da nossa lata de tinta não preciso mais dela está aqui o corpo do nosso tambor aí eu vou colar essa fita aqui e deixar uns dois centímetros de fita sobrando aqui para eu preparar essa abertura onde nós vamos criar a pele do tambor eu deixo essa abertura, esses dois centímetros e coloco para dentro e colo direitinho assim agora eu vou pedir para a Bebel me dar outra fita eu vou colar essa fita bem tensionada aqui na parte de cima do meu tambor depois a gente pode cortar o que sobrar tá bom? a gente deixa isso bem tensionada que essa vai ser a pele do nosso tambor onde nós vamos tocar coloco ela bem esticadinha e a Lulu vai me dar mais uma obrigada, Lu vou colar a última nessa posição aqui horizontal agora que nós colocamos três fitas bem tensionadas na posição horizontal eu vou virar minha lata e a Bebel vai colocar de novo no sentido inverso três fitas bem tensionadinhas vamos ver como ficou tem som aqui essa parte de dentro a gente deixa esse buraco né ae agora nós vamos confeccionar a baqueta do nosso tambor então as meninas acharam no lixo um palito de picolé e um lápis velho pra gente fazer a nossa baqueta é muito simples todo esse resto de fita que a gente não conseguiu usar que a gente estragou as meninas vão usar pra colocarem bem na pontinha dos seus palitos e do seu lápis e aí elas vão usar uma fita pra colar colar aí sua fita bem coladinha aqui colando 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 a gente amassa bem a fita tá bem coladinha tem que sair um som legal né agora nós podemos decorar o nosso tambor com esses elementos pode ser com tinta pode ser com fita pode ser com papel botões fita colorida tô usando uma rolha aqui eu tô cortando ela de um jeito que eu quero eu vou colar ela lá pra fazer uma coisa artística eu tô usando fita adesiva colorida pra passar em volta agora a gente vai passar cola no papel e colar na lata pronto nosso tambor ficou super lindo a gente decorou com um monte de fita e papel ficou lindo então então olá pessoal meu nome é Juliane eu tô aqui com a Luísa e com a Isabela e nós vamos ensiná-los a fazer o chucalho aquele chique 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 gostosinho que tá sempre na música brasileira aquele instrumento fácil de tocar mas muito divertido que a gente pode levar pra nossa festinha pra gente brincar eu peguei no lixo uma lata de refrigerante a Bela uma garrava uma garrava de água garrava de água e a Lulu uma garrava de tubaína de vidro perceba que cada elemento tem um som diferente portanto os nossos chucalhos vão ter sons diferentes eu vou usar como material o arroz milho rolhas pra gente tampar as garrafas e vou usar uma folha de papel pra gente fazer um funil onde a gente possa colocar o nosso milho e o nosso arroz dentro dos nossos instrumentos pra fazer o funil você enrola assim tipo uma casquinha de sorvete aqui o arroz que aí um pouquinho não tem problema vou colocar aqui no meu meu funil preencher a gente coloca mais ou menos um terço ou metade da lata da garrafa de instrumento agora a Lulu vai colocar o dela eu vou ajudá-la peraí encheu mais ou menos a metade foi vou colocar a mesa com o seu funil ele vai encher a gente vai dar uma chacoalhadinha pra comunicar ela dentro dos outros uma vez colocado o milho e o arroz dentro das nossas latinhas e garrafinhas a Lulu e a Bela vão tampar a garrafa delas com uma rolha e eu pra tampar a minha eu vou usar uma fita como a gente fez o nosso tambor a Lulu vai botar a rolha na garrafa dela ela botou uma fita pra reforçar caso a rolha dela saia porque a rolha dela ficou pequena a Lulu também vai colocar uma fita uma fita crepe ela escolheu trabalhar com esse tipo de fita pra segurar que a garrafa dela não vai abrir vou usar essa fita aqui pra decorar a minha latinha que eu quero que o meu chocalho fique branquinho pra depois eu decorá-lo com fitas coloridas a Lulu tá decorando com fita adesiva colorida olha que bonito aqui estão os nossos chocalhos lindamente decorados com latinha de refrigerante garrafa de refrigerante e garrafa de água e agora nós podemos tocar Olá pessoal o nosso instrumento de hoje que nós vamos ensiná-los a fazer é muito fácil é o famoso reco-reco aquele instrumento que você pega e faz assim faz aí no seu Lu peguei uma garrafa de água ela tem que ter uma parte meio desnivelada pra que a gente possa passar um palito um lápis que a gente encontra em algum lugar e possa tocar a Lu pegou uma garrafinha de produto de limpeza e ela achou uma parte áspera nessa garrafinha bem aqui faz o som aí do seu recorreco faz aí Bel o que a gente vai fazer agora é decorar o nosso recorreco eu vou tirar essa tampa aqui da minha garrafa de água a Lulu já tirou essa tampa da garrafa dela porque é importante em qualquer instrumento que haja um buraco pra que o ar saia e pra que o som possa ser ouvido pra que possa sair o som então olha como o som ficou maior toca aí Lu vamos tocar e agora nós vamos decorar o nosso recorreco vai decorar o nosso recorreco numa parte que não tenha o atrito aonde a gente vai tocar ou seja eu vou decorar aqui no meio e vou decorar aqui e a Lulu pode decorar o dela no corpo todo da garrafa menos nessa partezinha aqui áspera que ela tá topando tá vendo e eu vou decorar o meu aqui em cima da garrafa e aqui nem cobre a parte do buraco não cobre o buraco também pro ar sair do buraco do buraco do buraco Obrigado.